Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, Tropa, eu tenho um Plastinosa aqui dentro, ó. Eu acabei de ver ele raidando aqui, Tropa. Já coloquei pra fabricar uma bomba aqui, né? Olha lá, olha aí, ó. Coloca aqui fora, Tropa, ó. Fica só esperando, eu tenho a cama aqui do lado. Vem, Plastinosa, vem cá, vem. Isso, burro. Toma. Tira esse peito, olha bem, morreu igual bosta. É o que eu sempre falo, né, Tropa. Eu tenho que usar a cabeça também, tenho que usar a cabeça. Bom, galera, eu consegui matar ele. Ele tava com 20 bombas a hora, Tropa. Infelizmente, eu acabei não gravando, né? Acho que eu acabei excluindo, Tropa, na hora de editar ali. Mas, enfim, ó, a base é boot aqui de novo, né, Tropa. Acho que eu vou esperar quebrar ela. Já vai quebrar, né, Tropa. Não, eu vou na base buscar bomba, galera. Não vou ficar esperando, não. Beleza, Tropa, já cheguei na base, busquei as bombas. Eu tinha parado de fabricar, né, Tropa. Pra poder ficar fabricando bandar, essas coisas. Tava fazendo cartão. Babam! Começou a chover aqui agora, Tropa. Finalmente, tava um calor aqui. Olha o Mato Grosso, vai quente, viu? Meu Deus do céu. Atinho! Boa, muita madeira. Eu ia ter que farmar madeira daqui a pouco, galera. Porque eu tenho muito sulfuro na base. Só que eu não tenho... É, carvão, né? Por que que eu faço, galera? Eu deixo pra queimar só sulfuro, né? Depois que eu já raidei as primeiras bases do servidor, né, Tropa. Aí depois disso, galera, eu fico farmando só sulfuro, né? Porque daí não tem mais como raidar a base, né, galera? Só base de ferro, de steel, essas coisas. É, então eu deixo o material queimando na base. Enquanto isso, eu vou fazer um cartão, né, Tropa. Pra tentar achar uma TNT, né, ou uma C4. Pra poder conseguir raidar esse estilo de base. Que é mais forte, né? As bases maiores. Essas coisas. Enquanto isso, ó, galera. Tinha deixado um carinha preso aqui dentro também, ó. Vim aqui fazer cartão e o cara tava aqui. Coloquei um só de resistência, Tropa. Tem que usar a cabeça, ó. Vem, Batina, vem aqui, vem. Tome, tome. Ai, ixi. Acho que eu ia acertar ele. Ó lá, ó. Já fechou. Acabou a resistência, tá vendo? Eu coloquei uma resistência só, Tropa. Porque eu sabia que o cara tava aqui. Então o cara ia ficar preocupado em me matar, né? Eu voltei na base, busquei uma 12, velha. A 12 nova lá do Free Fire, né, Tropa? A 12 mais apelona do mundo. Tem alguém no repórter aqui, galera? Eu não sei se... Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu aqui, não. Tem alguém no repórter aqui, Tropa. Parece que o cara que tava com... É presa aqui dentro, parece que sumiu. Só que tem alguém aqui no repórter ainda. Vou chocar ele ali. Como que você saiu, Plata? Toma, ele morreu a bosta. Tinha, Spectalf. Nossa, essa 12 é muito apelona, galera. É muito apelona. Só que a gente não sabe, galera. Mas essa 12 aqui, aquela outra 12 de dois canos, ela é mais apelona do que essa ainda, tá? É porque você só vê todo mundo matando com essa aqui. Porque essa aqui ela é fácil de achar. Mas aquela outra, ela é mais apelona ainda. Essa aqui ela dá 60 de dança, se não me engano. A outra dá 85, galera. Pra vocês terem uma noção, a quantidade de dano que dá aquela outra arma. A outra 12, né? Sem falar também, galera, que a outra 12, ela dá mais tiro, né? Tem mais bala nela. Ixi, nossa senhora. Chegou um monte de gente no repórter, Tropa. Acelera bem. Acelera, Alfa. Acelera. Acelera bem. Ó, o carinha ali no portão já, Tropa. Nossa senhora. Ah, esses caras ali é hack, ó. Olha lá e vem eles, ó. Esses momo, esses caras aí, galera. Esses caras aí é hack. E olha os hacks mais apelão que eu já vi no leste, Tropa. Eu não sei porquê que eles não me raidaram até agora. Eles conseguem atravessar a parede da sua base, pela fundação. Ah, galera, também a gente fez um novo modelo de base aí, anti-hack, bem. É isso mesmo. Bom, galera, aproveitei e vim aqui ver se o cara tinha feito cartão. E aparentemente o cara não tinha feito cartão, Tropa. Ele entrou aqui dentro só pra pegar aquelas caixas lá fora, né? Fora da sala. Olha aí, ó. Deu bom, galera. Consegui uma arma minha até boa aqui, ó. Primeira arma de AR. É uma arma até top, galera. Não é muito ruim essa arma não, viu? Essa arma aí, galera, você dá com um tiro no cara. Nossa senhora. Parece uma M4, Tropa. Pra você trocar tiro ali pra segurar a raid, galera. Segurar PVP. Segurar PVP não. Segura a raid mesmo, né, Tropa? O cara vai te raidar ali, fica naquela rampa. Você fica atirando com essa arma aí, galera. Nossa senhora. Essa arma aí, ela arranca muito dano. Claro, não compensa você aprender aí, tá, Tropa? Não compensa você aprender essa arma. Uma arma muito boa, é. Porém, galera, no começo do servidor que você sempre acha ela, você vai ter no máximo uma roupa de ferro, né, galera? Então não compensa você ficar usando essa arma. Principalmente pra quem joga só, né, Tropa? Então é uma arma boa pra você defender base, tá? Pra você trocar tiro ali no PVP, não é boa, galera, essa arma. Porque ela dá tiro por tiro, né, galera? E o cara ali numa rajada, até com SMG o cara te mata. Então é beleza. Vamos colocar o nosso carrinho aqui agora, galera. Vamos começar a fazer os nossos cartões, né? Colocar o combustível que eu esqueci. E vambora. Ó, a Trade Zone, já comprado o rajador que eu queria. As famas também já compraram. Agora, galera, como o Reseta, que muda as coisas lá da sala, é da sala não, da Trade Zone, então é a hora, galera, que você pode fazer cartão, porque daí você pode ter certeza que já começa a achar umas coisas boas nas salas de cartões, tá? Então compensa. Enquanto você não... Enquanto não Reseta a Trade Zone, galera, não compensa você fazer cartão, tá, tropa? Não perde tempo fazendo cartão, porque você só vai achar coisa ruim, galera. Você só vai achar coisa ruim mesmo. Então não compensa fazer. Enquanto não Reseta a Trade Zone, que é, no caso, o primeiro dia, não vai Reseta a Trade Zone, vai Reseta no segundo dia. Então, enquanto não Reseta a Trade Zone, você vai ficar farmando sufuro, carvão, essas coisas. E vai ficar focado só nisso, galera, até Resetar. Resetou, aí você começa a fazer cartão. E aí você já vai ter bastante do T-Ride, tá? Bom, troca como eu tava falando pra vocês também de luxo de raid. Ficou o fato, galera, no início do servidor. Eu aprendo a bomba óleo, a pança bancada e começo a raidar, né, galera. Eu sou um dos primeiros do servidor a raidar. Independente se tem clã ou se tem alguém jogando só no servidor, eu sou sempre o primeiro a raidar, galera. E aí o que acontece? Como eu sou o primeiro a raidar, galera, eu raidio todas as bases de madeira e de pedra que eu puder. Depois disso, só vai ter bases de ferro ou de steel, né? Bases de madeira e pedra eu vou raidar tudo. E aí bases de ferro e de steel, essas coisas, galera, você vai conseguir raidar com bomba óleo, né, troca? Só não sei o que o cara tem já off e é uma base que você não sabe se você vai conseguir loot ou não. Então, a vez que o medo disso é tomar aquele pediço insano, né, troca? Porque é sem bomba óleo. Vou fazer o aventure já, galera, ó. Já tinha... Eu tava fazendo já, deixei só um pouquinho pra morrer, ó. Ele é o cartão roxo. Não veio nada de bom, pelo menos veio um cartão rozinho roxo, né, troca? Eu vou prestar fazer ele também. É, então, galera, como eu tava falando pra vocês, como você não sabe se tem loot bom ou não numa base de ferro, por exemplo, que você vai gastar sem bomba óleo, a vez é uma base muito pequena ali, o cara só upor pra ferro e você não sabe se tem loot, troca. Então, pra você não tomar esse prejuízo, você não vai raidar esse tipo de base. Você vai raidar quando você tiver uma TNT. É, o problema é quando você tiver essa TNT, galera, você provavelmente essas bases que você viu que tava de ferro já vai estar de steel. Então, a dica que eu dou pra vocês hoje, galera, depois que você raidar todas as bases de madeira e de pedra no começo do servidor, você vai focar só em sulfuro, tá bom? Você vai demorar um pouco. Às vezes demora um ou dois dias, né, troca? Então, o que você vai fazer? Deixa eu ver se tem alguém no repórter aqui, troca. Ixi, tá cheio de gente no repórter, meu Deus. Ó, galera, outra dica pra vocês, bem, você vai fazer cartão ali, ó. Você viu que tem alguém no repórter que não... que tá meio suspeito, o que você vai fazer? Usa a cabeça, troca. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o combustível do meu carro, vou guardar no planador, claro que eu não vou perder. Tem um monte de gente no repórter, troca. Tem uma base aqui do lado. Só que tem algumas pessoas que tá no repórter agora que não tava antes. Então, eu vou entrar na sala de cartão, sim. Porém, eu vou deixar todo o meu loot aqui fora. E se os... Esses outros loot ali, se eu perder, não tem problema nenhum, né, galera? Porque é um SMG, uma porcarida, um SMG, uma roupa de osso e nada demais, né? Aqui, ó, a platina aqui, ó. Ah, cadê a sua... Caramba, que arma é essa que ele tá, meu Deus do céu? Não, por 40... 67 de vira, troca. É uma fama, caramba. Será que é a tropa de dano? Olha os... Os... O tanque mata nos caras. Alguém tá fazendo tanque. Mas, galera, depois disso, eu já esperei o cara sair daqui, como eu tinha a cama ali fora. Já aproveitei, né, doei a cama pra outra conta. Vim aqui fazer o cartão e já deixei a outra conta presa aqui dentro, né? E agora ela vai ficar presa aqui dentro até ficar um loot bom, né, galera? Como eu falei pra vocês, agora já compensa, né, galera? Você ficar fazendo cartão, tá? Bom, vai terminando o assunto, tropa. Depois disso que você raidar as primeiras bases, né, de madeira e pedra, você vai focar só em sulfur, tropa. Você vai ter um ou dois dias de vantagem só pra farmar sulfur. Nesse um ou dois dias, galera, você vai farmar no mínimo aí cem caras de sulfur, tropa. Olha a base dos caras que estavam aqui, ó. Ah, parei de quatro, ó. Isso aqui já tá de... Isso, não tem nada aqui dentro, meu Deus. Será que o cara foi raidado, galera? Bom, enfim. Vamos embora daqui. Eu tô com luz de bomb aqui, né, tropa? Eu preciso achar... Eu preciso muito de achar um refinador de titânio, galera. Pra mim poupar na minha base pra titânio. Pra mim poder sair do servidor, né, galera? Que eu tô já uns dois, três dias sem dormir. Focado, né, galera? Focado pra gravar o vídeo pra vocês todo dia, né? Beleza. Só luz de ruim, tropa. Bom, pelo menos veio o cartãozinho roxo, né? Vou fazer o cartãozinho roxo. Agora, galera, espero que tenha algum luz bom. Eu quero pelo menos um refinador de titânio, galera. É a única coisa que eu quero agora. Eu só desejo um refinador de titânio. Só isso. Como tem esses hacks no servidor, galera, eu não sei por que que eles não me raidaram ainda, porque, como eu falei pra vocês, galera, esses hacks aí, é... Eu vi uma coisa, galera, que eu sinceramente não consegui acreditar, tropa. Eu nunca imaginei que alguém fosse fazer esse tipo de hack. O cara, galera, ele consegue quebrar a sua base com a arma, tropa. Ele não precisa atirar. Eu tava vendo que ele atirava com bazuca como se fosse um fuzil, não, uma metralhadora. Muitas balas de bazuca, galera. Sim, literalmente, como se fosse uma metralhadora o cara atirando de bazuca te raidando. E sem falar que cada bazucaada que ele dá, cada uma hot que ele acerta na sua base, ele quebra a fundação. Independência, a fundação tá de steel, se a fundação tá de madeira, se a fundação tá de ferro, o cara roqueta uma vez a fundação na sua base, a fundação desaparece. Simplesmente desaparece com uma roquetada. Ó, galera, o helicóptero da militar tava aqui, ó. Aproveitei pegar. Vou colocar 60 e... Não, vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar 100 de combustível, acho que dá. Pelo menos pra sair daqui da ilha, né, troca? Meu carro tá do outro lado. Vou levar esse meu copo pra baixo, fazer uma... uma garagemzinha lá, né? E depois eu volto a buscar o carro, né, troca? Vou passar ali rapidinho, fechar a cama. Aí depois eu tô liberando e pegar meu carro. Bom, galera, mas então é isso. O vídeo vai...